Muito bem gente, muito boa noite para vocês, espero que todos estejam bem. Vamos começar, vamos colocar a nossa vez de sempre. Que todas as atividades síncronas e assíncronas poderão ser gravadas para a utilização restrita ao CINSA que se destina a disciplina de Físico e Química para a farmácia, facultando seu aluno o seu direito de não ser gravado e filmado mediante expressa manifestação. Além disso, é proibida a utilização dessas imagens sem espécie de autorização dos seus participantes. Portanto, caso vocês não queiram aparecer na aula, por favor me avisem para que a gente remova a foto de vocês na edição. Muito bem, então nós vamos continuar falando sobre hidrofilicidade e lipofilicidade. Nós já tratamos disso na aula que eu publiquei ontem, se eu não me engano. Então ontem eu acabei tendo alguns problemas aqui em casa, acabei só conseguindo publicar a aula na segunda-feira, certo? E na aula de segunda, nós falamos sobre os inícios de hidrofilicidade e lipofilicidade, certo? Então nós vimos que, na aula anterior, nós vimos que a lipofilicidade e a hidrofilicidade são termos relativos a interações com água e substâncias apolares. Então nós vimos os fundamentos químicos que baseiam a lipo e a hidrofilicidade. Vimos também como quantificar essa lipo e hidrofilicidade via coeficiente de partição e distribuição. E também eu mostrei para vocês um exemplo computacional, que é a ferramenta ADME, que permite fazer uma previsão de como aquela molécula poderá ter dentro de um organismo simulado, evidentemente. Então eu achei muito interessante mostrar isso para vocês e vamos continuar falando ainda sobre esse conteúdo. Então nós vimos que existem interações intermoleculares, polares e apolares, como vocês podem ver aí. Aqui nós temos uma coisa que é justamente a tensão superficial de líquidos, que nada mais é do que a forma na qual um líquido pode ser mostrado como tendo atrações ou repulsões. No exemplo que eu dei na aula passada, eu falei sobre o orvalho e sobre a camada de... Não lembro agora se é queratina ou equitina. É um desses dois proteínas que tem nas folhas, que é uma substância serosa, portanto apolar, que protege as folhas da ação da água. Então, sendo essa camada de cera apolar, vai repelir a água. Evidentemente, a água, sendo uma substância polar, não vai interagir com essa substância apolar. E aí vai ter um efeito de repulsão que a gente consegue perceber aqui na gotinha de orvalho, significando dizer que não tem quase nenhuma interação entre essas duas interfaces. Quando nós temos uma substância que se apresenta certa polaridade, como, por exemplo, a tinta que existe no carro, a gente percebe que as gotas não são tão esféricas como acontece na gota de orvalho. Elas se apresentam muito mais espalhadas. E isso mostra o quê? Isso mostra que existe uma interação intermacular entre a água e a composição química da própria tinta, que possui uma certa hidrofilicidade. Então, existe aí uma atração do conteúdo da tinta pela água. A gente consegue perceber que a forma da gota se torna uma gota mais espalhada em vez de uma gotinha mais arredondada, como a gente consegue ver aí no orvalho. Então, nós já sabemos que semelhante interage com semelhante, ou seja, apolar com apolar e apolar com apolar de forma mais intensa. Quando nós temos uma interação repulsiva, como o exemplo que eu dei da gota de orvalho, tende a repulsiva substâncias com polaridades inversas. Essa diferença, a gente já viu, tem a ver com as forças intermoleculares que existem entre uma substância e outra. E a tradução, se assim podemos dizer, a tradução das forças intermoleculares que atuam nas moléculas, nos líquidos nós chamamos de tensão superficial. Então, tensão superficial seria a forma na qual nós gastaremos energia para formar uma película de um líquido. Então, nós temos aqui uma propriedade muito importante chamada ângulo de contato. Então, esse ângulo de contato tem a ver justamente com as forças que agem sobre a gota e sobre a superfície que a gota se encontra. Então, vocês podem perceber, esse ângulo de contato tem a ver com a tangente, se a gente aproximar a gota como sendo uma elipse, tem a ver com a força ou com a tensão superficial que existe entre a gota e a superfície, considerando que existe uma forma de dois vetores. Esses vetores formam um ângulo, e esse ângulo é justamente o ângulo de contato. Então, para exemplificar melhor, nós temos aqui um alto ângulo de contato porque praticamente nós temos uma substância apolar interagindo com uma polar. Então, vai haver uma repulsão muito forte entre essas moléculas. Então, significa dizer que eu tenho um alto ângulo de contato entre a água e uma superfície apolar, porque essas substâncias são apolar, são, tem, tem, apolarizão, né? Essas substâncias possuem polaridades inversas. Já o caso que eu expliquei da gota sobre a tinta no capô de um carro, nós observamos que o ângulo de contato é bem menor, porque a gota se espalha melhor sobre o capô do carro, por conta que tem alguma substância química ali. Normalmente são os pigmentos que dão cor à tintura do carro que tem uma certa polaridade e interage com a água. Então, o ângulo de contato vai refletir justamente o quão forte ou quão fraca será a interação intermolecular daquele líquido em relação ao sólido. Então, eu vou mostrar aqui para vocês uma coisa muito interessante, que nós temos aqui uma superfície altamente hidrofóbica e a pessoa vai fazer um corte, né, com uma faca, vai fazer com a faca um corte de uma gotinha de água. Então, olha só que negócio interessante que vocês vão ver agora. Deixa eu ver isso aqui. Sofistension. Então, como é que é o sistema aqui? Deixa eu voltar. Então, o sistema consiste em dois eletrodos, quer dizer, nós temos aí dois pedacinhos de metal, né, vocês estão vendo aí, mas talvez isso aqui seja aço, ligados a dois polos de uma fonte. Então, nós estamos aqui aplicando uma diferença de potencial elétrica. porque isso acontece, porque nós estamos fazendo isso, porque a gente quer verificar como que a polaridade, né, de um campo elétrico, né, e nós temos positivo e negativo, porque o campo elétrico, o que é que o campo elétrico vai realizar com a molécula de água em uma superfície que é altamente hidrofóbica. Então, aplica uma diferença de potencial e a água tem um certo formato, que é isso que vocês vão ver agora. Agora, então, quando a gente dá o play aqui, olha o que acontece. A água se separa. E olha o que eu falei para vocês sobre o ângulo de contato. Espera aí, está mais aqui. Então, olha o que eu falei para vocês sobre o ângulo de contato. Observem que a esfera da gota, ela é muito mais redondinha, significando dizer que eu preciso, o ângulo formado entre a força, né, que é justamente a tensão superficial, e a superfície hidrofóbica, ela tem um ângulo muito grande, um ângulo maior do que 90 graus. Isso caracteriza uma alta repulsão da superfície em relação à gota de água. E como aqui é uma superfície que é altamente hidrofóbica, quer dizer, uma substância que repele a água, então a gente consegue ver claramente essa repulsão, e também pelo formato da gota, que é uma gota que praticamente é esférica. Então, mais uma vez, deixa eu botar mais aqui no início. E vocês estão vendo também, nós vimos ao longo do vídeo, quanto que a molécula, essa gotinha de água vai se mexendo, que é justamente, na verdade, uma tensão superficial entre a faca ou o objeto de corte é a própria gota de água, porque nós temos uma tensão, ou seja, uma força aplicada em determinada área. Também a gente observa que a gota de água faz um movimento bem engraçado. Então, na verdade, o que nós estamos vendo aí são forças resultantes que ocorrem por conta da pressão que essa faca faz sobre essa gotinha de água. Então, acho que é interessante mostrar isso para vocês, porque é um exemplo bem prático sobre tensão superficial. Então, continuando, a gente consegue também quantificar, ou seja, saber quantos, qual é a força exercida sobre aquela película, utilizando equipamento chamado tensiômetro de Nui. Tensiômetro que mede a tensão, quer dizer, a força que existe naquela interface líquido-solução. Aliás, líquido-ar. Então, como é que mede, como é que funciona esse equipamento? Vocês estão vendo aqui no lado direito do slide, vocês estão vendo aí o esquema de um tensiômetro de Nui. E aí vocês veem uma argolinha que está ligada a um braço, e esse braço também está ligado a um tensiômetro, quer dizer, a gente consegue variar a força aplicada girando esse botãozinho bem aqui. E aqui tem a medida de força, que pode ser na unidade antiga como dina, ou então, quilograma por metro. Então, mergulhado o anel dentro do líquido, vai se puxando lentamente até a região de interface. Quando nós temos equilíbrio de forças, quer dizer, quando a força aplicada foi igual à força da tensão superficial, nós temos justamente a medida na qual a gente está procurando, que é justamente a tensão superficial. Então, aqui uma foto ampliada do tensiômetro de Nui, que é justamente o método do anel. Então, a gente consegue calcular por conta do equilíbrio de forças existentes entre o tensiômetro e a própria tensão superficial, a gente determina qual é a medida dessa tensão. Mas o que isso tem a ver com surfactante? O que isso tem a ver com a quinta como um todo? Os surfactantes têm esse nome porque ele é um acrônimo do inglês, ou seja, Surface Actin Agent, ou seja, surfactante. E essa molécula tem uma característica muito interessante. Ela possui uma região que é hidrofóbica, ou seja, apolar. E nós temos uma região que é chamada de hidrofílica, que é justamente a região polar. Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos dois em um. Nós temos duas substâncias diferentes em uma única molécula. E o que é interessante nesse caso é que a gente consegue romper a tensão superficial e permitir que haja interações que antes da inserção do surfactante não aconteceriam. Então, quer dizer, como a molécula de surfactante possui uma região polar e uma região apolar, nós temos a interação dessas duas substâncias simultaneamente. Então, a região que nós chamamos de apolar também nós chamamos de cauda e a região polar nós chamamos de cabeça. E também podemos dizer que esse tipo de molécula que possui essas duas propriedades, ou seja, polar e apolar, são moléculas anfifílicas, ou seja, tem dupla afinidade por moléculas polares e apolares. Existem vários tipos de surfactantes. Aqui nós estamos vendo o SDS, que é chamado de, em português, do decil sulfato de sódio. Mas o SDS, na verdade, vem do inglês, que é o sódio do decil sulfate. Então, o SDS é um surfactante largamente utilizado na indústria, qualquer indústria que vocês imaginarem, na indústria farmacêutica, na indústria alimentícia, na indústria de cosméticos e nos cosméticos e nos produtos de limpeza, preferencialmente, nós temos aí champús e sabonetes. Porque aqui nós temos uma coisa interessante a abordar, que é justamente a parte psicológica da utilização desses produtos. A rigor, não é necessário fazer espuma para que um detergente, um sabão, todo aquele material que a gente utiliza para limpeza, funcione. Então, quer dizer que a espuma que ocorre durante a limpeza ela tem um efeito psicológico. Então, a concentração, a concentração de surfactante normalmente é muito menor, a necessária é muito menor do que a gente utiliza, mas a gente tem, nós tivemos a tendência de associar a espuma formada por limpeza. E essa espuma formada é um tipo de mistura entre ar e líquido que nós chamamos de aerosol. E esse aerosol formado, que é a espuma propriamente dita, ela não é exatamente uma coisa interessante do ponto de vista químico, porque existe uma propriedade que é chamada de concentração micelar crítica, em que o CMC mostra para a gente qual é a concentração ideal de surfactante a ser adicionada no sistema, porque vai existir uma certa concentração de surfactante em que não vai alterar significativamente a ação detergente, quer dizer, a ação da interação da sujeira, que normalmente é apolar, com o surfactante. Portanto, é curioso observar isso, que a gente, e principalmente, né, eu via demais isso, e vejo também isso aqui no Espírito Santo, é muito interessante ver, e eu, como disse lá no Ceará, também te via muito isso, do pessoal jogando quilos e quilos de sabão para limpar uma calçada, limpar uma uma varanda e tudo mais. Não é necessidade disso, basta um pouquinho de sabão que já está funcionando, certo? E, como eu disse, o SDS é um surfactante, é uma molécula anfifílica, e pode interagir tanto com substâncias polares quanto apolares. E, mais interessante ainda, é como é a, como que o surfactante se comportam justamente na interface ar e água. Então, o ar é composto de gás, assim, composição média. Nós temos nitrogênio, oxigênio, nós temos nitrogênio, oxigênio, dióxido de carbono, em maior composição, e nas composições, nós temos hidrogênio, nós temos gases nobres, em concentração baixíssima, e outros gases, né, que não alteram significativamente o nosso metabolismo. Então, tudo isso aqui são moléculas apolares, e quando a gente adiciona o surfactante, olha o que acontece, o surfactante do seu lado apolar, ou seja, a sua cauda, vai interagir com a água, vai interagir com o ar, e a cabeça, que é a parte polar, vai interagir com a água. Então, por que então o surfactante, ele diminui a tensão superficial? Porque ele diminui a energia necessária para você romper a barreira entre ar e a água. Então, a espuma, como eu falei para vocês, é um aerosol, e o aerosol mais clássico, mais comum que a gente conhece, que é justamente o ar que vai estar areado junto com a água contendo o surfactante. Problemas do surfactante são muitos, são graves e não podem ser descartados. O grande problema dos surfactantes são o descarte inapropriado e o tratamento errado dos efluentes nas estações de tratamento. Por que? O tratamento que é utilizado na maior parte do Brasil é um tratamento que é microbiológico, ou seja, próprias bactérias que são aeróbias consomem a matéria orgânica do esgoto. O problema é que as bactérias que ali existem elas não consomem moléculas sintéticas. Então, além do problema dos contaminantes emergentes que nós temos como fármacos, como aditivos alimentares e tudo mais, nós temos também o surfactante que, de certa maneira, é até pior do que essas outras moléculas, porque elas podem desregular o seu sistema endócrino. Então, isso aqui é um tema que, de fato, dos últimos 20 ou 30 anos vem tomando uma importância muito grande dentro da pesquisa em química ambiental. Então, como eu falei para vocês, o problema do surfactante é seu descarte e seu tratamento que não é realizado corretamente pela metodologia de tratamento de esgoto que nós temos. Basta você imaginar quanto você gasta de pasta de dente ou de detergente ou de sabão quando você vai realizar a sua higiene. Certo? E, como eu falei para vocês, a água e o ar possuem polaridades diferentes e cada região do surfactante irá interagir com a respectiva região da molécula. Então, aqui no ar nós temos a cauda que ela é apolar e a cabeça que é uma região polar. Portanto, a tensão superficial diminui porque nós conseguimos fazer uma interação direta das substâncias com as polaridades inversas e a ponte para isso é justamente o surfactante. Então, como eu disse para vocês, a espuma é formada a partir da interação da água com o ar através do surfactante e essas interações das moleculares são intensificadas com o surfactante por conta da sua natureza anfifílica, ou seja, ela pode interagir tanto com moléculas polares quanto apolares. e por conta disso, imagine tudo que vocês imaginarem que seja insolúvel em água sendo solúvel nessa condição porque, como eu disse para vocês, há formação de micelas e micelas são conjuntos de moléculas de surfactante que vão interagir conforme a polaridade da molécula. E aí, imagine moléculas que são digamos assim apolares, imagine que você tenha isso é uma coisa que acontece diariamente no mundo inteiro, você tem um esgoto contendo uma alta concentração de hormônio sintético, de estrogênio, aqueles 18 beta da vida feito para terapia hormonal. Então, só uma fração daquele comprimido é convertido verdadeiramente dentro do nosso organismo e o restante mais de 90% é descartado em natura sem metabolizar no esgoto. Então, imagine o seguinte, essas moléculas baseadas no colesterol todas elas são apolares e a presença de uma molécula anfifílica em uma solução em uma água de rio, por exemplo, imagine a presença do surfactante que interage com moléculas polares e apolares e essa molécula de 18-beto-estradiol em uma solução aquosa. Ela, que não seria solúvel em água por ser uma molécula muito apolar, ela se torna apolar, ela se torna apolar justamente por conta da interação da parte apolar do surfactante com a molécula. Então, forma-se uma camada de surfactante com essas moléculas então fica tudo dissolvindo em água e como o tratamento não é correto a gente acaba por incidentalmente ingerir esse troço aí. Essa foto que vocês estão vendo no lado direito do slide é uma ponte sobre o Rio Tietê numa cidade chamada Pirapólo do Bom Jesus no interior de São Paulo. Eu já estive lá e eu já vi de perto essa espuma e é um negócio que é assustador. Então, esse Rio Tietê é aquele mesmo Rio Tietê que a gente vê lá no Datena em São Paulo que vira e mexe ali tem alguma coisa ruim acontecendo seja pelo eu já também já morei em São Paulo por bastante tempo era parte da minha da minha rotina passar por ali e a gente via a gente via as capivarinhas lá brincando vivendo por ali o mau cheiro esgoto sendo jogado completamente não tratado ali era um negócio bem bem feio de se ver e veja que nós estamos tratando aqui em Pirapólo do Bom Jesus já inclusive eu estive exatamente nessa região dessa foto é é curioso perceber que até nessa região que é a região um pouco mais alta em torno aí de uns acho que é uns 400 metros em relação a São Paulo porque São Paulo fica acima do nível do mar então acho que Pirapólo fica um pouquinho mais alto então é curioso ver que mesmo dali mesmo uma cidade ali de 60 70 km de distância a gente consegue ainda perceber essa mesma poluição então o que é que está havendo aqui é justamente o tratamento inadequado que eu falei anteriormente então vocês estão vendo aí e você deve ter mais ou menos 2 metros de altura e já vi situações piores principalmente na época de inverno que chove muito no interior de São Paulo e isso acaba piorando e deixando a vida do paulista ou seja do morador do interior de São Paulo um tanto quanto complicada outros problemas causados pela espuma excessiva nos corpos aquáticos é justamente a dispersão de substâncias tóxicas e uma coisa pior como vocês podem perceber a espuma é como se fosse uma nuvem então vocês estão vendo aqui a formação de sombra olha só isso aqui então o que a gente conclui a gente conclui que existe um bloqueio da luz solar então se nós temos muita espuma em uma região com corpos aquáticos elas não vão receber a luz do sol então o que vai acontecer a fauna aquática morre primeiro por conta do rompimento da tensão superficial porque isso também vai causar problemas de osmose problemas de regulação dos próprios organismos que ali vivem e também dos organismos que dependem da luz solar simplesmente vão morrer por conta do bloqueio físico causado pela espuma de aerossol então de fato a sulfactante é uma substância útil mas tem que ser utilizada com muito cuidado com muita com muita racionalidade claro nós temos no nosso organismo nós temos também sulfactantes naturais esses sulfactantes são a base de fosfato glicerol uma cadeia carbônica às vezes saturada ou insaturada e um grupo polar que nós chamamos de colina a colina se não me falha a memória ela é um sal de amônio agora lembrei olha só e tem um dois três e um O aqui na ponta normalmente esse O é desprotonado então aqui nós temos um álcool ligado a uma amina terciária que é justamente a colina que é mais ou menos o que a gente tem dentro do nosso organismo o grupo fosfato nada mais é do que um grupo do que o ânion inorgânico que vem do ácido fosfórico esse aqui é o fosfato aí o glicerol é uma molécula que na verdade é um triol então todas as vezes vocês fazem exame de sangue então são os triglicérides tem a ver justamente com o glicerol porque a taxa de triglicérides pode estar associada a um risco cardíaco que também vai estar ligado a quantidade de substância lipídica dentro do seu organismo e aqui nós temos a parte apolar ou região hidrofóbica que é uma cadeia de ácido graxo normalmente são carbonos são ácidos são ácidos carboxílicos de alta cadeia então a gente viu na aula sobre substâncias polares e apolares que quanto maior a cadeia carbônica mais hidrofóbica se torna a molécula porque existe uma sobreposição de propriedades e a região polar fica muito menos evidente por conta da alta quantidade de carbonos dentro da molécula dentro da cadeia carbônica do ácido graxo então por que ácido tem esse nome ácido graxo porque antigamente se acreditava que se podia fazer graxa a partir dos óleos graxos dos ácidos graxos então ácido graxo é uma terminologia aqui do Brasil por exemplo em Portugal eu conheci uma pessoa que era ali dos Açores e tudo mais e ela achava muito esquisito a gente falar ácido graxo ela entendia outra coisa completamente diferente ela dizia ácido gordo porque tem a ver justamente com a hidrofibicidade dessas moléculas e aí nós temos junto do ácido graxo com o álcool e o que é então o glicéride é justamente o éster entre glicerol e ácido graxo que aí nós vamos ter justamente o que nós vamos ter aquelas cadeias carbônicas gigantes com mais de 18 átomos de carbono dentro da nossa composição molecular então isso aqui é justamente um triglicéride então dentro do nosso organismo principalmente na nossa composição de membrana celular nós temos esse cara aqui que ele é um biosofactante e o mais interessante de tudo ele está presente em muitos locais que a gente nem imagina por exemplo dentro do nosso pulmão o nosso pulmão além da sua própria capacidade de inspiração e inspiração também permite que não não haja a o toque do do tecido pulmonar dentro interno ou seja você imaginar o pulmão imagine que as duas camadas se tocassem lá dentro então imagina que situação horrível isso não acontece por dois motivos primeiro porque nós temos um ar residual que sempre vai sobrar nossos pulmões e acaba isolando por mais que a gente force mas também não recomendo não fazer isso por mais que a gente force os pulmões não vão colar entre si e também nós temos o último recurso que é justamente essa molécula que vocês estão vendo essa moléculazinha de sulfactante contendo colina fosfato glicerol e uma cadeia de ácido graxo permite que ainda que na eventualidade de contato entre a camada do tecido interno do pulmão ela ainda consegue separar porque não é exatamente uma barreira física mas porque a gente consegue fazer uma separação por conta da mistura do ar com o sulfactante e como a gente tem a nossa composição de 70% de água então a água na parte intracelular permite a separação do tecido pulmonar e a gente não morre sufocado imagina aí se por alguma situação a gente fica ofegante quando a gente faz algum esforço físico imagine que a gente morra sufocado por não conseguir respirar então o ar residual e essa molécula de ácido graxo permite que isso não ocorra certo? então deixa eu perguntar para vocês tudo bem até aqui? alguma pergunta alguma coisa que vocês gostariam de falar? fiquem à vontade muito bem é muita informação para pouco tempo mas se vocês tiverem alguma coisa para falar aí fique à vontade então olha só voltando a falar sobre sobre o problema dos sulfactantes na verdade a solução dos sulfactantes do nosso organismo então eu falei para vocês que nós temos dentro dos nossos pulmões esses sulfactantes que tem a função dentro dos alvéolos ou seja aquela região que permite a troca do sangue venoso pelo sangue arterial ou seja o sangue rico em oxigênio por sangue rico em CO2 além da proteção da gente não morrer sufocado nós temos também uma outra coisa importante a diminuição da tensão superficial entre o sangue e o oxigênio inspirado lembra que eu falei para vocês que o oxigênio que faz parte do ar também é uma substância polar o biosulfactante esse carinha aqui permite que a troca ocorra ou seja permite que haja difusão ou seja o transporte ativo por conta de diferença de concentração do sangue para os alvéolos e dos alvéolos para o sangue dependendo do tipo de sangue que ocorrer então nós temos o carreamento do oxigênio por conta de tensão superficial ou seja a tensão é rompida por conta desse biosulfactante e assim a gente consegue respirar então como eu falei para vocês esse biosulfactante que nós temos no nosso organismo tem quase que funções infinitas faz muito tempo que eu estudei bioquímica mas eu sei que ela tem uma importância o biosulfactante dentro do nosso organismo tem muitas outras aplicações que não somente é composição celular ou essa propriedade aí de carreamento de oxigênio mas vocês vão ver ao longo do curso de farmácia de vocês que essa aí é uma propriedade muito, muito, muito muito interessante então o biosulfactante como eu falei para vocês é uma molécula de um fosfolipídio que é molécula de gordura ou ácido graxo que é apolar está ligado a um grupo fosfato que é polar junto também a um grupo glicerol e colina então qual é a cabeça tubosulfactante é esse povo aqui colina com o grupo fosfato fosfato com carga negativa e colina com carga positiva se colocar o positivo aqui porque ele é um sal de amônio então o amônio normalmente tem carga positiva e nós temos aqui essa configuração já a cadeia de gordura o de ácido graxo ou de ácido gordo é justamente essa cadeia que possui uma cadeia os carbonos nós temos aí mais de 18 átomos de carbono que é justamente que dá a característica da região hidrofóbica da molécula então nós temos tanto os sulfactantes sintéticos como o SDS quanto os biosulfactantes que também tem aplicações extra corpóreas então dependendo da situação você também pode aplicar em produtos farmacêuticos em vacinas e tudo mais então a aplicação é larga é longa e um curso de farmácia sozinho não seria capaz de abarcar todas elas tá então na próxima aula na verdade não vai ser só sulfactantes e biosulfactantes nós já falamos disso nós vamos falar sobre sobre uma propriedade importante dentro dos farmacêuticos que é o chamado hábito cristalino quer dizer as formas estruturais do sólido ou seja um sólido de uma estrutura sólida de um comprimido né é corpo de corpo centrado de face centrado e assim por diante então a gente vai ver tudo isso e muito mais nas aulas a seguir tá dúvidas se tem alguma coisa a perguntar comentar por favor fique à vontade pergunte sim boa pergunta é bem provável que sim porque eu já eu já vi alguns produtos que tem a base justamente desse bisulfactante que eu falei é a vantagem é porque é biodegradável né então tem substâncias ali que são aproveitadas ali no ciclo né do ciclo ecológico de uma forma muito tranquila como os próprios ácidos graxos com maculina glicerol e assim por diante então sim é possível potencialmente falando é possível sim a gente ter uma substituição né com bisulfactante sim né o problema é o custo né pra vocês terem uma ideia é a parte menos cara da síntese desse bisulfactante é justamente glicerol e o grupo fosfato o grande problema é justamente o ácido graxo né que tem que ser com uma certa pureza não pode não pode ser qualquer tipo de gordura ser utilizada nesse bisulfactante então o problema aí é justamente na síntese e também na na parte química né ou seja na escala de produção desse bicho aí tá nada mais alguma coisa gente mais alguma pergunta então querido jovens vou aqui interromper a gravação